Alexandre Carvalho do canal do YouTube Sovurs, dos blogs Geografia Olímpica, Olitoque 2020, Favoritos para Tóquio e no Facebook com Pesquisa Olímpica e Olitoque 2020, Favoritos para Tóquio 2021. Retornando para comentar o ciclo olímpico de 2017 a 2020 na prova da ginástica masculina de trampolim e apontar os candidatos, os favoritos ao pódio para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. Em 2017 o campeonato mundial foi a principal competição, o chinês, o Gao Lei, conquistou a medalha de ouro com 62,280 pontos, superou o russo Dmitry Shakov por 0,275 pontos, o Shakov ficou com a medalha de prata e outro chinês, Dong Dong, acabou ficando com a medalha de bronze. A China colocando dois atletas no pódio e a Rússia, sempre tradicional nessa prova, ficando com a medalha de prata. O francês, Alain Mohant, ficou na quarta colocação, apenas 0,015 pontos atrás do chinês, do Dong Dong, e outro russo, Sergei Azarian, ficou na quinta posição. Dois bielorussos, o campeão olímpico de 2016, Vladislav Gantcharov, da Bielorússia, ficou na sexta colocação, apenas, e o Alé Rebatsal ficou em sétimo lugar. O japonês, Masaki Ito, foi o oitavo colocado. Três representantes do continente asiático e cinco do continente europeu, dominando, ficando entre os oito primeiros colocados no campeonato mundial. Em 2018, a principal competição também foi o campeonato mundial. O chinês, o Gao Lei, medalhista de bronze olímpico, conquistou a medalha de ouro à frente do Dong Dong. Os chineses conseguiram as duas primeiras posições. E o russo, Andrei Yudin, ficou com a medalha de bronze. O chinês, o Gao Lei, superou seu compatriota Dong Dong por mais de um ponto de diferença. O Gao Lei havia sido campeão mundial também em 2017. O Gao Lei, Dong Dong, mantendo-se no pódio, aí a China. E, de novo, outro russo no pódio, dessa vez Andrei Yudin. O português, Diogo Abreu, ficou num quarto lugar, num honroso quarto lugar. À frente do francês, Alain Mohant, os bielorussos, Vladislav Hancharov e Ivan Litvinovich, ficando em sexto e sétimo lugares, respectivamente. O Hancharov, simplesmente, o campeão olímpico de 2016. E o britânico, Luke Strong, ficando na oitava posição. Uma forte presença dos europeus, com seis posições entre as oito primeiras. Mas, as duas primeiras posições, ficando com representantes da Ásia, mas, notadamente, os representantes chineses. O campeonato europeu teve a vitória do português. O Diogo Ganchinho conquistou a medalha de ouro do campeonato europeu, à frente do Miquite Linich, da Pielorrus. E o francês, Alain Mohant, conquistando, figurando entre os melhores no campeonato mundial, conquistando, finalmente, uma medalha, a medalha do campeonato europeu, a medalha de bronze. Ficou à frente do seu compatriota, Sebastián Martini, que ficou em quarto lugar. Aí, foi seguido por outros atletas, o alemão Kirill Lusson, o polonês Zakrebsky, e também os russos, Dmitry Shakov e Mikhail Melnik, que cometeram falhas e não conseguiram melhores posições. Nos Jogos Asiáticos, a vitória do Dong Dong. Dong Dong dominou o campeonato asiático junto com o Gaulet. Gaulet também com uma boa pontuação. E o Pirmamad Aliyev, do Cazaquistão, ficou com a medalha de bronze. Os japoneses, Ryusuke Sakai e Yasuhiro Ueyama, não conseguiram bons resultados. Ficaram em quarto e quinto lugares. Longe do pódio não, mas em relação aos chineses, muito distantes. O norte-coreano, Yonson Kim, ficou em sexto lugar. E os beques, o Usmonov e o Baba Yan, ficando em sétimo e oitavo lugares. Em 2019, o campeonato mundial foi vencido de novo pelo Gaulet. O chinês Gaulet dominando os mundiais do ciclo olímpico. Conquistou a medalha de ouro com 61,705 pontos. E sofreu uma forte pressão do bianorrusso Ivan Litminovitch. E conquistou a medalha de prata, ficando a menos a 0,185 de diferença. Apenas do chinês Gaulet. Outro chinês, o Dong Dong, também chegou na casa dos 61 pontos. E assegurou a medalha de bronze. O russo Andrei Yudin foi o quarto colocado, medalhista no mundial anterior. E os japoneses, o Ryosuke Sakai e Hiroto Uno, ficaram respectivamente na quinta e sexta posições. O russo Dmitry Shakov, já medalhista mundial, ficou com a sétima posição. E o Alain Morantz da França, de novo, entre os oito principais colocados. Os jogos pan-americanos, uma pontuação razoável para o canadense, o Jeremy Chartier, que conquistou a medalha de ouro. E as medalhas de prata e bronze para os norte-americanos, o Gluckstein e Padilha. Aí outros atletas, representantes da Colômbia, do Brasil, mas não com pontuações tão significativas para valer uma menção de favorito a pódio para os jogos olímpicos. Nos jogos europeus, incrivelmente, o Vladislav Hancharou, da Bielorrússia, o campeão olímpico, venceu os jogos europeus. A medalha de prata ficou com o Mikhail Melnik, da Rússia. E o medalhista de bronze foi o português, o Diogo Ganchinho, de novo, no pódio, ficando com a medalha de bronze. Mikola Prostorov, da Ucrânia, foi o quarto colocado. Alain Mohant, da França, em quinto lugar. E o dinamarquês, Benjamin Kyaer, ficando na sexta colocação. Alain Rabitsal, da Bielorrússia, o Diogo Abreu, de Portugal, foram as reservas dessa final e acabaram não competindo nessa final, porque nenhum atleta se machucou ou precisou ser substituído. Aqui um resumo geral dessa prova, o Vladislav Hancharou, da Bielorrússia, o campeão olímpico da prova, à frente do Dong Dong, da China, e do Gao Lei. O Dong Dong foi medalhista de bronze nos jogos de 2008, em Beijing, foi campeão olímpico em Londres, e medalhista de prata no Rio de Janeiro. Três medalhas para o grande Dong Dong da China. Outro chinês, o Gao Lei, ficou com a medalha de bronze. Então a China dominou o pódio, mas a medalha de ouro ficou com a Bielorrússia. Os campeonatos mundiais, de 2017 e 2019, tiveram a vitória do Gao Lei, do chinês Gao Lei, e outro chinês, o Dong Dong, também presente nos três pódios. Medalhista de prata, em 2018, e bronze, em 2017 e 2019. Portanto, a China candidata a duas medalhas nessa prova para os Jogos Olímpicos de 2021. Os russos, o Dmitry Shakov, prata no Mundial de 2017, Andrei Yudin, bronze em 2018, também são fortes competidores, mas os bielorrussos também estão na área, com Ivan Litvinovich, prata no Mundial de 2019, e o campeão olímpico, o Vladislav Kancharov, que não conquistou medalha em Mundial nesse ciclo olímpico, mas que teve uma vitória nos Jogos Europeus de 2019, e é simplesmente o campeão olímpico. A China com seis medalhas, a Rússia com duas e a Bielorrússia com uma, foram os países que conseguiram medalha dentro desse ciclo olímpico. Cinco atletas, dividindo nove medalhas, e sendo eles pertencentes a apenas três países. Os resultados dos Jogos Asiáticos, o domínio chinês, e o Cazaque estão pegando a medalha de bronze. E nos campeonatos, no campeonato europeu, o Diogo Ganchinho, de Portugal, mostrando que é um atleta forte, mas precisa evoluir um pouco mais para bater os principais do mundo, a Bielorrússia, com o Linich Gancharov, conquistando medalha. E a Rússia, marcando presença, com o Mikhail Melnik, não é o principal competidor russo, o Yudin e o Chakoff conseguiram melhores resultados, e o francês Mohant, aí sempre se colocando entre os melhores, conseguiu um pódio, ao menos no campeonato europeu. E no pan-americano, aí o canadense, os norte-americanos, sem chance diante dos poderosos, asiáticos e europeus. A lista dos favoritos, seguindo aquela ordem dos três níveis, os chineses, Gao Lei e Dong Dong, na condição de grandes favoritos. O Gao Lei, medalhista de bronze olímpico, campeão mundial 2017, 2018 e 2019, é o grande favorito para a medalha de ouro em Tóquio. O Dong Dong também, três medalhas olímpicas, buscando aí uma quarta medalha olímpica, um atleta veterano, campeão olímpico em 2012, bronze em 2008 e prata em 2016. O Litvinovich, da Bielorrússia, prata no mundial de 2019, Andrei Yudin, bronze no mundial de 2018, e o Dmitry Shakov, da Rússia, medalhista de prata no mundial de 2017. Esses aí os candidatos à medalha de ouro. Lutando por pódio, o Diogo Ganchinho, de Portugal, o Diogo Abreu, também de Portugal. O japonês Yusuke Sakai, pode surpreender. O Vladislav Gancharov, também da Bielorrússia, campeão olímpico, mas não produziu grandes resultados dentro do ciclo olímpico, mas é um forte candidato ao pódio. E o francês, Alain Mohant, aí também despontando como possível candidato ao pódio. E outros atletas, o russo Sergei Azarian, o japonês Hiroto I, o outro russo Mikhail Meunik. Meunik e Azarian, se fizerem parte da equipe russa, Prostorov, da Ucrânia, que é a herda de Namarca, o Rapsal, da Bielorrússia, Charquier, do Canadá, e Martini, da França, produziram alguma coisa dentro desse ciclo, mas realmente não possuem chances de medalha. E fica aí com a menção de zebra. O top 5, os cinco principais desse ciclo olímpico, os cinco principais favoritos para conquistar medalha nesses Jogos Olímpicos de 2021. Aí o Gao Lei, da China, bronze olímpico em 2016, campeão mundial em 2017, campeão mundial em 2018, prata no campeonato asiático em 2018, no caso foram os Jogos Asiáticos, e campeão mundial em 2019. É o grande nome da prova. O outro, o chinês, o Dong Dong, bronze olímpico em 2008, campeão olímpico em 2012, prata olímpico em 2016, bronze no mundial em 2017, prata no mundial em 2018, campeão asiático em 2018, e medalha de bronze no mundial em 2019. É um atleta que não deixou o pódio dentro desse ciclo olímpico. Nem ele, nem o Gao Lei. Os dois chineses passaram o ciclo olímpico inteiro dentro do pódio do campeonato mundial ou dos Jogos Olímpicos. Aqui o outro, o bielorrusso, Ivan Litvinovic, sétimo no mundial em 2018, prata no mundial em 2019, tentando conseguir um feito, igual fez o seu compatriota, Vladislav Grandcharov, campeão olímpico no Rio de Janeiro, mas realmente precisa de mais experiência e resultados mais consistentes para poder brigar por essa medalha de ouro. Embora a medalha de prata em 2019 tenha colocado na rota para a conquista de pódio em Tóquio em 2021. Aqui o russo, Andrei Yudin, bronze no mundial em 2018, quarto em 2019, está aí presente entre os melhores no mundo e pode também surpreender, vai brigar bastante com os bielorrusos e os chineses. E o outro russo, Dmitry Shakov, prata olímpica em 2012, isso que eu estava em dúvida, que eu sabia que ele tinha conquistado uma medalha olímpica. O Dmitry Shakov foi medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de 2012, que teve a vitória do Dong Dong, da China. Conquistou uma medalha de prata no mundial de 2017, mas a partir de então não conseguiu resultados consistentes. Um sétimo lugar no campeonato europeu de 2018 e um sétimo lugar no mundial de 2019. Esses, na minha opinião, os cinco atletas candidatos favoritos para conquistar, para poder brigar por medalha dentro desses Jogos Olímpicos de 2021. em Tóquio, no Japão. Bem, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Alexandre Carvalho, canal do YouTube Sovus, blog de Geografia Olímpica, Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio, e também no Facebook, com pesquisa olímpica, Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio 2021. Espero que tenham gostado. Obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.